Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos chegando com as últimas do dia, eu já quero pedir você aquele like que você sabe que ajuda bastante aqui o nosso canal e pedir também a você que ainda não é inscrito e curte esse tipo de conteúdo, já deixa aí, já clica no botãozão vermelho aí, inscrito, inscreva-se, acione o sino das notificações e sem muito enrola, vamos pro vídeo, mas assista até o final que tem notícias quentes aí, lá pro finalzinho, do vídeo, beleza? No início do seu terceiro mandato no Congresso Nacional, porque ele ainda não tem uma base consolidada, então todo governo, na verdade, que tá assumindo assim, eles querem começar com pauta positiva e Lula não pensa diferente, né? Então ele não quer causar tumulto e nem quer ameaçar uma base que ele ainda nem consolidou. Os parlamentares já vinham dizendo isso dentro do Congresso Nacional, os líderes do Senado Federal e líderes da Câmara dos Deputados, ninguém cravava uma CPI, mas alguns aliados de Lula assinaram sim uma CPI e hoje o presidente Lula deu uma entrevista exclusiva à repórter Natuza Neri da Globo News e afirmou que por enquanto ele não quer CPI, ele acha que não será favorável, ele não quer mexer com isso, mas que a decisão é do Congresso Nacional. Daniel. Tá certo, Marília Sena trazendo as informações da Capital Federal, ela volta ao longo da programação da Jovem Pan News, seguimos com análise e com opinião, Marcelo Suano queria te ouvir, claro que a gente tem observado investigações e apurações sobre os atos do dia 8 de janeiro ocorrendo em várias frentes, né? Agora, no âmbito do Legislativo, essa CPI na Câmara Distrital e a prometida CPI do Senado Federal podem contribuir com o que para as investigações da Justiça e da Polícia Federal, sobretudo? Não corremos o risco de politizar essa investigação? É mais do que correr o risco. A CPI é um instrumento fabuloso do Legislativo. Por qual razão? Porque ela tem o poder de fazer investigações no nível de profundidade que normalmente não se consegue em outras circunstâncias. É dado um poder e uma capacidade maravilhosa de descobrir a realidade, trazer os fatos, colocar luz sobre eles. No entanto, uma CPI, ela pode servir também para desviar a atenção. A primeira coisa que se procura é saber quem são aqueles que comporão a CPI e quais serão as perguntas colocadas à mesa para que isso possa chegar a algum lugar. Mas o pior, nós estamos vendo duas CPIs que não se sabe se elas trabalharão para complementar o exercício de uma da outra ou elas vão trabalhar para impedir que as investigações possam realmente avançar. Porque vão trazer confrontos. Este é o grande problema. Imaginava-se que uma CPI no Senado pudesse trazer a verdade sobre aquele crime que foi cometido no dia 8. Isso aí é necessário. No entanto, a CPI tem que ser tratada com mais seriedade. E seriedade aí é evitar a politização. Espera-se que isso aconteça, mas eu não acredito que irá ocorrer. Bom, pessoal, e aí? O que vocês acharam dessa reportagem? Já deixe aí a sua opinião, o seu comentário. O porquê vocês acham que o atual presidente não é muito a favor dessa CPI? Comenta aí e vamos ver essa outra parte do vídeo aqui. ...de economia, afinal, o presidente Lula anunciou hoje a criação de um grupo de discussão justamente para tratar de uma política permanente de valorização do salário mínimo. Luiz Arthur Nogueira já está com a gente, vai trazer suas análises e também avaliações acerca dessa possibilidade, né? De discutir o valor do salário mínimo. Luiz, seja muito bem-vindo. Queria te ouvir. Boa tarde, Caniato. Boa tarde a todos aqui no Prós e Contras pela... Uma reunião importante que deu um prazo de 45 dias para esse grupo de trabalho elaborar uma regra permanente de valorização do salário mínimo. Qual é a ideia do governo Lula? Que todo ano tenha reajuste acima da inflação para o salário mínimo. Neste ano, aliás, o que previa o governo Bolsonaro já era um reajuste acima da inflação. Vamos lembrar que no ano passado o salário mínimo era de R$ 1.212,00 e o governo Bolsonaro deixou no orçamento uma previsão de R$ 1.302,00, o que dá um reajuste de 7,4%. Como a inflação no ano passado foi em torno de 6%, teve um ganho real de quase 1,5 ponto percentual. Muito bem. O que o governo Lula quer agora? Uma regra permanente. Provavelmente vai repetir aquela regra que prevaleceu na década passada, que era a seguinte. A inflação do ano anterior mais a variação do PIB, o crescimento econômico de dois anos antes. Essa é uma proposta que será debatida por esse grupo nos próximos 45 dias e aí o presidente Lula vai bater o martelo sobre essa regra. O que disse o presidente Lula hoje? E quando você valoriza o salário mínimo, você dá um reajuste acima da inflação, você acaba distribuindo renda para a sociedade. Eu concordo com ele, isso é positivo. Mas muito cuidado, porque há um limite do que você pode dar de reajuste para o salário mínimo. Primeiro porque o setor privado não consegue absorver reajustes muito altos e nem o setor público. A gente precisa lembrar, Caniato, que quase 70% de todos os aposentados do INSS recebem o piso. E o piso é justamente o salário mínimo. Quando você dá um reajuste muito alto para o salário mínimo, você onera as contas da Previdência. Então, na teoria, é tudo muito bonito. Quem seria contra um reajuste robusto do salário mínimo? Na prática, precisa ver se tem dinheiro. E, infelizmente, o Brasil não tem dinheiro neste momento para dar um reajuste maior para o salário mínimo ainda neste ano. Pois é, dificuldade do país, não há espaço fiscal, mas naturalmente os gestores públicos precisam pensar em alternativas e saídas. Para o salário mínimo não tem, para o salário mínimo, mas para outras coisas o Brasil tem muita grana e vocês sabem quais coisas são. O Luiz Marinho comparou nesta quarta-feira a atividade que é exercida por entregadores e condutores de empresas de aplicativos como trabalho escravo. Essa declaração aconteceu durante um encontro com o presidente Lula, com representantes de centrais sindicais no Palácio do Planalto. Após essa reunião, realizada nesta terça-feira com o secretário de Economia Solidária de Lula, Gilberto Carvalho, motoboys e entregadores autônomos suspenderam a paralisação dos serviços de aplicativo que estava prevista para acontecer na semana que vem. Então, nós vamos acompanhar o que disse o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Nós acompanhamos a angústia de trabalhadores e trabalhadoras dos aplicativos que muitas vezes têm que trabalhar 14, 16 horas por dia para poder levar o pão e o leite para casa. Isso no meu conceito de trabalho, isso beira a trabalho escravo. Portanto, aqui, as empresas de aplicativos, das plataformas, não se assustem. Não há aqui nada demais a não ser o propósito de valorizar o trabalho. Valorizar o trabalho e trazer a proteção social. Está certo. Marcelo Suano, queria a sua análise em relação a essa posição do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. É sempre importante lembrar também que a audiência é espetacular com esse público, esses trabalhadores, os motoboys, os entregadores, as pessoas que prestam serviços utilizando as plataformas de entrega de comida, sobretudo, entregas e por aí vai. Agora, queria a sua avaliação. É preciso reconhecer esse tipo de atividade ou uma reforma para incluí-los nas leis trabalhistas? O senhor vê com bons olhos ou acha que é um excesso de regulamentação? Excesso de regulamentação desnecessária. Isso poderia ser suplantado de uma maneira muito simples. Abre-se o espaço para várias das empresas e aplicativos. Aí haveria uma concorrência e nessa concorrência haveria também uma forma de seduzir aquele parceiro que poderia trabalhar com ela. E tem mais um detalhe. Realmente, em alguns aspectos, você observa um desrespeito a muitos desses trabalhadores. E foram eles que garantiram, durante a pandemia, uma certa normalidade para a sociedade. Foram sacrificados, foram colocados no meio da rua para garantir que as pessoas poderiam ter esperança de que a vida voltaria ao normal. Eles foram sacrificados. Isso é um fato. Agora, utilizar esse fato e a condição de trabalho deles para vir com uma ideia demagógica que poderia ser, de uma certa forma, muito bem solucionada. Abre-se o espaço para mais empresas do setor serem criadas ou investirem no Brasil. E aí, certamente, isso se regularia. Só quem acha que a dor daquele cidadão que falou que ele compactua com a dor, que perto de um trabalho escravo, só quem acha que aquele discurso ali é verdadeiro, levante a mão aí, meus amigos. Vocês sabem muito bem para que serve aquele discurso, né? Mas agora, o pessoal do... Vai lá e... Porque pode sim azedar as coisas aí para os motoristas de aplicativo, infelizmente, né? E olha essa daí, meus amigos. Lula considera uma bobagem dizer que Banco Central Independente pode fazer mais. Olha, privatização para esse governo aí sempre será uma bobagem, né? Porque para eles privatizar é perca de... E olha essa maravilha! O inocente, o coitadinho, né? Que não foi condenado em várias... Vai ter novo benefício, né? É isso aí, tá certo. É assim que funcionam as coisas aqui no Brasil, né? Tomara que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, né? Dê força, nos dê ânimo e nos ajude nos próximos anos que está por vindo. E o general que intermediou o contato de Lula com as Forças Armadas na transição e ex-chefe do GSI de Temer viu cobardia nas falas do petista depois de empossado. Gente, era o esperado, né? Não tem como falar que poderia ser algo diferente disso daí. Era o que todo mundo esperava aí, né, rapaziada? Não dá para esperar algo diferente. Dá para a gente torcer para que as coisas deem certo para a gente, para o nosso país, para o nosso Brasil. Estamos na torcida, não torço contra, torço sempre a favor, para que melhore para todos, todos nós brasileiros. E olha essa fala aí do ministro Flávio Dino, né? Que os militares que participaram do que ele chama de crime, que foi... Não, na verdade foi um crime, né? No 8 de janeiro realmente foi crime, mas tem que saber se eles participaram, né? Porque tinha muita gente ali fora que estava manifestando. E tinha um grupo, né, infiltrado, segundo alguns sites, alguns jornais aí que denominam eles como infiltrados, que foram lá dentro, na verdade que já estavam lá dentro, né, segundo algumas informações, e depredando tudo. Então, olha, eu acho que isso daí pode dar ruim, né? Você querer investigar algo que pode não ter ligação nenhuma com o pessoal que fizeram a depredação, na minha opinião. Já deixo aí a opinião de vocês. Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.